Ok, agora você precisa brilhar Sempre penso o que deve ser que o mundo quer de mim Eu sinto regras que eu não criei e eu não penso assim Sou legal e educada eu sei ser Mas se eu tiver chance vou me esconder Mas se fechar seus olhos você nunca vai ver E se eu me amedrontar, não vai, não vai E se eu me entregar, não vai se entregar Se você não mostrar, deve se mostrar E se eu perder o ar, eu devo parar Se vingar Se vingar Se vingar Se vingar Me educar daí eu sei ser Mas se eu tiver chance vou me esconder E pode nunca ver E você nunca tentar E se eu me amedrontar Não vai, não vai E se eu me entregar Não vai se entregar Se você não mostrar Pode sim mostrar E se eu perder o ar, o ar Eu devo parar Se eu brilhar Se eu brilhar Onde está sua luz? Onde está? Diga onde está? Deixe brilhar A, 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 a A, 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 a Sua luz onde está? Onde está? Diga onde está, onde está, deixa brilhar Nós vamos lá! Se eu conseguir cantar, se eu conseguir cantar Diga-se, pode escutar, pode me escutar E se eu me orgulhar, orgulhar Irão chamar por mim, a multidão vai me chamar Solita, mas vem brilhar Se eu conseguir cantar, se eu conseguir cantar Se eu conseguir cantar, se eu conseguir cantar Se eu conseguir cantar, se eu conseguir cantar Transcrição e Legendas Pedro Negri